Música Magitarum é um signo muito empolgado, muito divertido, ama festa, tá sempre no meio de gente, ama viajar, conhecer o mundo, enfim, é um signo completamente extrovertido, então cheio de amigos também, e o geladinho que eu pensei que é a cara dos sagitarianos e sagitarianas, é o geladinho sensação, então tem que ter chocolate e morango, hum, sério, eu fiquei com água na boca agora, então se tiver algum sagitariano aí ou sagitariano, comente aqui embaixo e vamos para o modo de preparo. E agora a gente vai fazer a receita do signo de sagitário, que é o geladinho sensação, então eu vou colocar aqui uma caixa de morangos, uns morangos inteiros mesmo, tá? Meia caixa de leite condensado, lembrando que eu estou fazendo meia receita, se você for fazer para vender, é só dobrar a receita, combinado? Meia caixa de creme de leite, então 200ml de leite, e uma colher de sobremesa de liga neutra, tá bom? Que é para deixar mais cremoso, dá a liga mesmo. Vai ficar essa consistência, ó, um pouquinho líquida, né, por conta do morango, e eu derreti no micro-ondas, chocolate normal, tá gente? Chocolate de supermercado, não pode ser fracionado, porque ele tem muita gordura e não vai dar certo. Leve ao freezer por 4 horas, ou até que fique bem firme, combinado? Deixe-me de morango com chocolate, vamos ver se realmente ficou gostoso. Meu Deus, olha isso, chocolate derretido, ele dá uma endurecida. E aqui eu coloquei morango fruta, como vocês viram na receita. E eu acho que eu representei bem vocês aí, hein, sagitarianos, sagitarianos. Confirma aqui embaixo, comente aqui para eu saber.